Olá Buritirana, olá região Tocantina, quinta-feira 12 de março de 2020. Estamos gravando aqui mais um vídeo e esse vídeo ele relata a real situação da administração pública da cidade de Buritirana. A população em si não tem, às vezes, um certo grau de conhecimento para buscar essas informações devido a essa constante mudança tecnológica. O Portal da Transparência são informações que, de fato, ainda são novidades para muitos do nosso país ou para muitas cidades que, às vezes, também não têm um sinal de internet com uma boa qualidade ou até mesmo uma certa acessibilidade. Nós estamos aqui no Portal da Transparência e estamos buscando informações de editais e licitações. É aí o X da questão. O Portal da Transparência está atualizado até o ano de 2020. Nós estamos atualmente, aliás, perdão, está atualizado até o ano de 2019 e nós estamos no ano de 2020. Será que há uma transparência com relação à gestão pública para com a população de Buritirana? Será que há um compromisso dessa gestão em levar transparência, em mostrar quem são os fornecedores, quem são os servidores públicos, como foi relatado em um vídeo anterior? Então, essa gestão tem sido desonesta. Ela tem roubado a confiança da população. Resultado disto e prova disto, está aqui, o site do Portal da Transparência. Nós estamos no mês 3. Já foram realizadas diversas licitações. Está lá no Diário Oficial do Estado, divulgações de licitações, de chamada pública. E a Prefeitura ou o grupo do prefeito da atual gestão insiste em esconder isso da população. Insiste em esconder documentações que são públicas. Insiste em esconder o que é de direito do povo. E insiste em roubar a credibilidade, a confiança ou até mesmo o voto no qual foram depositados nesses políticos. Infelizmente, essa é a realidade da cidade de Buritirana. Essa é a realidade da atual gestão. Esse vídeo relata justamente o que a população busca saber. Porque atualmente o grupo do atual gestor afirma ser um grupo íntegro, honesto. Porém, não tem demonstrado isso em atos. Atos como esse. Está aí o Portal da Transparência para que todos busquem essa informação. É só entrar no site da Prefeitura e buscar lá o Portal da Transparência. Irão averiguar que realmente não há sequer contratos do ano de 2020. E eu abri aqui o de 2019, mas não se sabe se estão todos aqui completos. Eu não conferi. Mas fica o questionamento. Fica uma reflexão. Então, cidade de Buritirana, é esse o grupo? É essa a gestão que a cidade quer? Sem transparência? Sem honestidade em seus atos? Então, fica a reflexão. Tchau. Tchau.